Como é que é para ti, uma jogadora experiente, estar num evento destes com uma equipa que é o Benfica, que é uma das melhores equipas a nível nacional? Isto é um sonho de nada realidade, não é? Porque eu sempre agritei muito no rugby feminino, sempre agritei muito no rugby do Benfica e tenho dado algum do meu tempo pessoal para que isto tudo tenha a força que teve. Eu acho que nós passámos aqui uma boa imagem do rugby feminino, principalmente do Benfica, e neste caso, porque fomos, viemos, como o Cascais também veio, passou uma boa imagem. Portanto, só temos que acreditar mais no rugby, apostar todos, para que isto cresça, que precisamos de mais equipas assim, com esta estrutura bem organizada. Era bom que viessem mais equipas portuguesas a eventos como este. Quais é que eram as expectativas no início do torneio da equipa? A nossa equipa, como é óbvio, tem sempre expectativa de ganhar até ao máximo. Perdemos o que é que tínhamos que perder, uma grande seleção não tem, que são profissionais, nós somos todos amadores, portanto, a partir daí, acho que foi só o look. Ok, o nível do torneio foi... Foi bom, eu acho que o nível foi bom, apesar de haver duas ou três equipas um bocadinho mais fracas, mas foi um bocadinho mais para a parte social, percebe-se também, mas foram bem envolvidas nas outras também, porque estavam mais para competir. Ok, qual é que é a importância deste tipo de eventos na captação e na evolução do rugby de Sevens, principalmente a nível feminino? Claro, isto é sempre bom haver uma visualização diferente do jogo, dos homens com elite, não é, o Open e as mulheres juntas, o que faz com que o rugby feminino também faça um bocadinho a palavra, a não ser de nós próprias jogadoras e famílias, como também da turismo, dos mídias, portanto, acho que as pessoas começam a ver que o rugby realmente é um desporto, podem apostar, podem jogar, podem acreditar no futuro. Esperas que em próximas edições, com o maior número de equipas femininas, também se possa fazer esta distinção entre elite e Open? Eu penso que sim, é até simpático, nós por exemplo tivemos agora num turnê na Flandes, e eles têm duas provas, a prova de competição e a prova mais social, e portanto, eu acho que cada uma também se inscreve na prova que mais se adapta à sua equipa, isso ajuda. Claro, achas que este pode ser a vir um evento visto como um dos melhores a nível europeu ou mundial? Eu acho que o Algarve tem tudo para ser um sucesso, não é? Claro. Temos bons campos, temos bons climas, temos bons hotéis, portanto, temos a praia aqui ao lado, temos uma envolvência ótima, portanto, eu acho que tem tudo para os estrangeiros principalmente apostarem neste turnê e virem com a maior quantidade de equipas. Ok, realizaste uma segunda edição, são dispostas a vir para tentar ganhar o torneio Claro, 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 eu espero que sim, não é? O Bifica apostou em nós, pudimos cá este torneio, como para nós era um torneio complicado de vir, pelo custo que tem, não é? As deslocações e tudo, e o Bifica apostou nesta equipa e eu acho que nós demos o nosso melhor, ficámos onde ficámos, ganhámos o terceiro lugar, acho que é honroso, para uma equipa destas amadora, não é? E de clubes, acho que sim, portanto, temos já todas de parabéns. Ok, em nome do Fair Play, parabéns à equipa. Muito obrigada.